Eita povo abençoado do Nordeste Alegria deste povo sofredor O povo do Nordeste é o mistério do Senhor Eita alegria deste povo sofredor O povo do Nordeste é o mistério do Senhor Eu vou contar agora a história de meu povo Um povo muito sofrido, mas muito trabalhador No meio deste povo existe um povo abençoado Tem gemido e tem chorado na presença do Senhor Faça sol ou faça chuva, seja de noite ou de dia No vento, na ventania, no frio ou no calor O povo nordestino possui um grande valor Este povo abençoado é o mistério do Senhor O povo nordestino possui um grande valor Este povo abençoado é o mistério do Senhor Meu irmão do Nordeste, ouça com muita atenção Tudo que estou cantando com muita dedicação Sou um admirador da nossa luta, nossa vida Nossa história tão sofrida, nossa fé no coração Tu não és um derrotado, nem tão pouco um perdedor E com Cristo você sofre, é mais do que vencedor Estamos espalhado por este Brasil inteiro É, 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 é É a alegria deste povo sofredor O povo do Nordeste é o mistério do Senhor O que vou dizer agora, isso tudo é segredo não Tem daqueles que criticam o pobrezinho do irmão Só porque é nordestino, às vezes não tem valor Do sotaque arrastado, oxê Jesus Senhor Passa o dia na enxada, fazendo um caro na mão Da mandioca que ele fabrica, com alegria o seu pão Faz bolo de macaxeira, farinha, beijo e cuscuz De noite tá na igreja, dando glória pra Jesus Faz bolo de macaxeira, farinha, beijo e cuscuz De noite tá na igreja, dando glória pra Jesus Através desse hino vai a minha saudação Para o povo nordestino, do qual também sou irmão Do Rio Grande do Norte, Alagoas e Paraíba, Piauí e Pernambuco Sergito, terra querida, São Luís do Maranhão, Ceará e da Bahia Com as suas capitais Cidade periferia, agora posso falar do meu Paulo Afonso querido Paulo Afonso é uma cidade, deste povo, deste mito Convidei a nossa voz, junto cantar este hino Por todo o Brasil das plantas, semente de nordestino Eita povo abençoado do nordeste Não tem doença, não tem praga e não tem peste Que tire a alegria deste povo sofredor O povo do nordeste é um mistério do Senhor Que tire a alegria deste povo sofredor O povo do nordeste é um mistério do Senhor